E aí cibernéticos, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez eu quero comentar sobre o maior problema do Moto G8. Se você acha que o maior problema desse carinha aqui é o seu desempenho, a sua tela HD, o seu carregador de apenas 15 watts, esse tipo de coisa, você está redondamente enganado. É, isso daí também é um problema, porém eu quero comentar uma coisa chata, que eu sempre tento ser bem sincero e verdadeiro aqui com vocês, também tento ser bem justo com a marca, só que também mais na parte do consumidor que a gente tem que falar se vale a pena ou não. E o que está acontecendo? Desde a época que eu comprei esse Moto G8, que eu peguei ele bem lá no lançamento, no comecinho aí de 2020, eu já estou usando ele cerca de 8 meses mais ou menos, eu não sei quando que eu vou estar publicando esse vídeo, mas é mais ou menos isso. E o que acontece? O grande vilão dele é aqui na sua câmera frontal, que agora ele passou a ser com esse recorte na tela, né? Anteriormente era aquele note de gota do Moto G7, que era melhor do que a câmera do Moto G8. Por que era melhor? O que acontece? A câmera frontal, vocês estão vendo um vídeo aí, de vez em quando ela fica desfocada, não tem nitidez, sabe? Como se fosse aqueles serrilhados quando você grava um vídeo de noite. Então, olha só que estranho que está o meu rosto, tudo ao redor, realmente uma coisa bem bizarra. Eu até achei que poderia ser um problema somente da minha remessa, do meu Moto G8, mas eu vi bastante gente reclamando aí nos comentários, o que me deixou capuga atrás da orelha, ainda mais curioso para saber. Mas por quê? Eu também vi outros vídeos de outros canais, testes de câmera, principalmente lá do Geek Louco, Rodrigo Portela, e ele não falou nada do tipo. Tanto que no vídeo dele não mostrou esses granulados, esses serrilhados, por isso que eu achei que poderia ser um problema da minha remessa. Mas já que tem mais gente reclamando, eu fui dar uma pesquisada, eu não consegui achar nada a respeito sobre. Porém, isso daí parece ser um problema de software, né? Que pode ser corrigido com atualizações. Eu estou passando aí alguns comparativos, algumas coisas, que eu até tentei corrigir esse problema utilizando a Gcam, e não corrigiu por completo. Olha só que bizarro. Vê um comparativo aí. Tá certo que deu uma amenizada, né? Aí do lado da Gcam, do lado direito, mas os serrilhados continuam. Que coisa estranha. Eu também achei que esse problema poderia ser na hora que eu passe o vídeo para o YouTube, porque ele faz uma compressão, perde um pouquinho de qualidade. Porque se você olhar o vídeo diretamente na tela do celular, é perfeito. É uma coisa que eu até estou me corrigindo aqui, eu já corrigi em vídeos passados, mas eu falei que o Moto G8, ele apresentava fotos e vídeos que não ficavam bonitos apenas na tela do celular. Porém, isso é totalmente errado. Porque é isso, exatamente isso que acontece. As fotos nem tanto. E as fotos, na verdade, os vídeos, eles ficam bonitos apenas na tela do celular, só que quando você passa para outro gadget, uma TV, um notebook, computador, aí já começa esse serrilhadão bizarro. Como eu estava dizendo, é um problema exclusivo da câmera frontal. Porém, dá uma olhada nesse vídeo que eu gravei aí, sobre a estabilização que eu estava testando do Moto G8. Eu testei tanto a frontal, quanto a grande-angular, quanto a principal. Também ficou bem estranha. Eu tentei prevalecer o máximo na edição. Se perdeu qualidade, foi pouco. Então, isso daí não é desculpa para ele ter ficado esquisitão desse jeito. Olha só como que está, cara. Eu não sei. Parece que perdeu nitidez. O problema daí nem são os serrilhados, mas parece que é a falta de foco, de nitidez. É uma coisa bem estranha. Que se agrava ainda mais na câmera ultra-wide. Logicamente que eu posso estar equivocado. Pode ser aquilo que eu disse, algum outro problema, alguma configuração, que talvez eu não consiga configurar direito da câmera, mas eu acho que não. Eu explorei essa câmera aqui por completo, cara. Destrinchei tudo. Vi os menus. Testei estabilização. Gravei em Full HD. Gravei em 4K. E tudo mais. E não percebi, não presenciei, no caso, alguma coisa que estivesse afetando isso. Porque quando você grava na tela do celular, é tudo beleza. É as mil maravilhas. Só quando você passa, que daí você vê que aquele vídeo não ficou tão bom assim. Coisa estranha é que isso não acontece muito com as fotos, né? Eu testei a Gcam também. Já fiz diversos vídeos aí. Como eu disse, estou repetindo isso aí toda hora. Mas enfim. Se tiver um conhecimento maior sobre isso, alguma coisa que pode ser, comente aí embaixo. Uma coisa que eu percebi, é que depois que eu fiz algumas atualizações de software, ele deu uma amenizada. Só que não corrigiu 100% ainda. Talvez seja impressão minha, né? Mas parece que deu uma melhoradinha sim. Depois que eu fiz a update, ele já veio com o Android 10 de fábrica. Mas veio alguns updates aí, o patch de segurança. Vamos ver aqui e mostrar pra vocês. Está atualizado com o Android 10. A atualização do patch de segurança foi dia 1º de julho. Então, ele até que está bem recente aí. Eu fico de cara com isso. Olha só. Dá uma olhada aqui, cara. É, lógico que fica meio estranho. Mas enfim. Eu olhando aqui, fica muito nítido. Uma saturação parece que está perfeito aqui na tela celular. Está mostrando um previewzinho ali do vídeo. Olha só. Olhando por aqui, cara, perfeito. Assim, é uma coisa uau. Está certo que ele estoura o céu. A câmera dele não é aquelas coisas. Mas é um problema que não acontecia no Moto G7, que é o seu antecessor. Então, o sucessor chegou com alguns problemas, né? Eu sei que isso daí é bug. Uma atualização de software, se eles realmente quisessem, corrigiria isso com certeza absoluta, né? Olha um teste aí que eu estou mostrando do Moto G7. A câmera não era grande coisa, mas pelo menos ela fazia o seu trabalho, cumpria o seu papel. Então, o vídeo de hoje é esse. Caso esse problema seja corrigido, eu vou estar fazendo uma postagem aí para vocês. Então, fiquem de olhar no canal. Não esquece de se inscrever. Deixa seu like, que é muito importante. Se quiser ver eu trazendo mais conteúdos desse tipo, beleza? Não esquece de marcar notificações e toda aquela firula que vocês já sabem, beleza? Então é nóis. Abraços. Até a próxima. Valeu e fui!